Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao Médio de Gás, tamo hoje mais um dia no CSGONET, hoje 6 mil pontos, 6 mil bônus points, vamos recuperar o hip de ontem, cara, não aceito, vocês viram, eu tô muito azarado esses últimos dias, cara, e hoje, mano, sem muita enrolação, começando aqui com 5 caixinhas do Phelan, vai dar pra abrir até mais umas aqui, mano, cara, hoje eu quero sair no Profit daqui, mano, lembrando a vocês, código to friend ativo aí, ó. É, mano, já começamos horrível, cara, nossa senhora, a caixa do Phelan deu muito ruim, cara, código do friend ativo aí, cara, 40% de bônus, mais brindezão top aí pra vocês, eu tô bem azarado esses dias, não sei o que tá acontecendo, mano, vamos ver aqui, e pessoal, vamos aqui, deu uma lagadinha aqui, tive que dar uma pausa, vamos ver o que vem agora pra gente, 4 mais 4 Phelan, É, hoje não foi o dia da caixa do Phelan, gastamos 6 mil bônus points, ganhamos 1 mil, cara, não foi bom, mas tá bom, temos 6 mil coins, cara, eu posso meter o louco e abrir 3 caixas de facas dessa daqui, quase, abrir 10 dessa daqui, mano, Mano, vamos lá, 10 hipercanafe, é muito tempo que a gente não faz isso, cara, mano, a chance daqui da ruim é gigantesca, hipercanafe sempre dá ruim, mas eu vou arriscar, cara, eu vou arriscar, preciso de mais coins, vamos vender tudo, cara, é isso? Mano, a chance de eu sair e abrir 10 hipercanafe de uma vez, cara, bora lá, 10 hipercanafe, mano, a chance daqui da ruim é gigantesca, cara, meu Deus do céu, vamos ver, É, F, 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 guys, mil, 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 meu Deus, meu Deus do céu, tá, mano, ó, calma lá, dá pra abrir mais uma, F, ó, calma lá, se você vir aqui no site, Depositar mil dólares Depositar aqui Seiscentos dólares Você teria seis mil e quarenta coins Que é mais ou menos que a gente Vai seis mil e quinhentos coins Seiscentos e cinquenta Você teria mais ou menos que a gente começou Seiscentos e cinquenta Porém, pra você ter esse mesmo valor Sem o código, você teria que depositar Eu teria Quatro mil seiscentos e cinquenta e seis Deposição de seiscentos e cinquenta Ou seja Tudo acima de quatro mil seiscentos É profit por causa do bônus Então vamos ver quanto a gente tem Quatro mil e trêscentos, a gente tá perto do profit Não tá tão ruim, foi ruim, foi horrível Podia ter sido muito melhor, mas não tá tão ruim Vamos tentar fazer o seguinte então Vamos tentar pegar aqui uns cinco mil Pra gente pelo menos sair no profit Abaixo do bônus Porque em cima do bônus a gente tá zonado essa semana Eu não tenho muito inscrito profitar E eu só me ferrando Eu tô muito azarado Tem esse dia que tem que ver se vai ter azar E eu tô na semana do azar Olha lá Boa Uma faquinha com uma K Nossa, nice Vamos agora de cem pra trezentos De cem pra trezentos Uma dessas passas Se cada três uma passar É quase o profit É, uma não perdemos Perdemos uma Se a gente ganhar agora A gente já tá no profit Vamos ver Podia ganhar agora Ai Eu fico feliz que os inscritos estão profitando Pelo menos, né cara Tem bastante gente profitando Claro, tem um ou outro que sempre ripa Mas tem pessoal que sempre profita E também tá profitando bastante Eu vi o pessoal mandando bastante Print lá profitando com o tio Friend Essa semana, cara Fico feliz Vamos ver aqui É 119 290 Vamos ver Trânsito 16 Temos quantos? Agora a gente toma um pouco de prejuízo A gente tava no profit Agora toma um pouco de prejuízo Cara Trezentos pra seiscentos Se vir É gote Bora lá Trinta e oito por cento Mano, tem que vir Tem que vir Tem que vir Não veio É aí que começa a ficar perigoso Cara Esse negócio de arrisca Arrisca muito Aí, ó Deve ter parado Esse negócio de arriscar muito Fica perigoso Trinta e sete por cento Olha lá Mano Esse zupgrade tá me dando mal Cara Mano Bora lá Bora lá Quatrocentos pra oito cento Mano Último Bora lá Agora vem Agora vem Agora vem Quarenta por cento Certeza Cara do céu Eu tô zicado demais Cara Não, mano Na moral, velho Três mil Mano, três mil coins Quatro facas Mano Eu vou dobrar essas quatro facas Não quero saber Hoje eu vou dobrar essas quatro facas Só vai Primeira faca Mano Mano Do céu Caralho Velho Como que eu tô zicado assim, mano Como que pode estar perdendo Todos os upgrades, cara Tô muito zicado, irmão Beleza Esse veio Quase não veio, cara Que zica que eu tô, mano Mil Mil pra Dois mil, cara Trinta e sete por cento, mano Só vai, cara Não veio, mano Que isso, cara Que isso, cara Eu tô muito zicado, guys Eu tô muito zicado, manos Eu tô muito zicado, manos Veio Beleza Dois mil Beleza Três mil Cara, podia parar por aqui Mas eu vou tentar a última Se perder Eu fico com essa Hudson aqui E é isso Dois mil Veio Beleza, manos Ó Vou parar por aqui, mano Guys, eu tô zicado Não sei o que tá acontecendo Eu tô azarado esse dia Vamos ver aqui Quinhentos, vai Pra ver se a gente termina Pelo menos um elas por elas Que isso Vamos ver aqui Quinhentos, vai Dez por cento Dez por centinho Veio E veio Boa Ó lá Tá bom Falei que tô zicado Mas nem tanto, ó Dez por cento, guys Terminamos ali praticamente Com o que seria depositado Pra ter ali Seis mil tokens A gente perdeu Os bonus points Sim, foi horrível Podia ter saído muito mais No profit Se eu só não tivesse apostado Eu tava no profit ali Por causa dos meus Do começo Mas é isso, guys Só não ter arriscado Só que eu abrir Ele estaria no profit Em cima do bonus points O bonus points Ajuda muito Cadiz Até quando você tem zika Você consegue tá profitando Mas Aquilo Deu um azar Deu um sorte pro azar Deu ruim Deu bom No final Saímos com uma Duas saquinhas top E uma 5-7 Que dá pra trocar É nóis Então valeu Boa sorte Pra quem utiliza O código ToFriend Faz o formulário Pra ganhar um brindezão Garantido É nóis Que dá pra ganhar um brindezão Doร Kagura Que dá pra ganhar um brindezão Doce 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 Doce